Olá, meus bons! Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Dog. Eu vim trazer para você mais um vídeo aí. Hoje nós vamos fazer uma comparação na pergunta que todo mundo se pergunta. Qual a praça de cobre dá mais cobre? A praça 2, a praça 3 ou a praça 4? Vou testar agora junto com você para ver qual praça que dá mais cobre, tá? Vamos começar pela praça 4, né? Vamos colocar pela praça 4. Logicamente que eu vou usar aqui um setzinho que eu preparei de obtenção de cobre, tá? Eu só vou pegar a minha pílula aqui, ó, de obtenção de cobre, tá? Que é essa daqui, ó. Porque é a melhor, né? Nem tem nem comparação. Pílula heroica, né? Aqui, ó. Uma coisa que eu aconselho a você, meus bons, quando eu for fazer esse tipo, né, de farming, leve pote médio, tá? Leve pote médio, por quê? Farmar com pote grande, eu vou levar só tipo 2, né? Porque, tipo, eu tô com... na verdade eu nem vou levar porque eu tô sem cobre, né? Mas, você tem que fazer com pote médio, tá? Porque não pode gastar, pois não... Que que adianta você ir farmar cobre gastando cobre, né? Então, é até bom que eu não tenho aqui um novo gasto. Vamos ver. Praça mágica 4F, tá? Vamos ver. Chegamos, hein? Praça de cobre 1 aqui, né? Que é a mais segura pra você fazer esse tipo de teste. Sem os outros matarem, né? Vamos ver, né? Eu vou colocar o deck de obtenção pra ver se eu aguento. Perfeito. Aqui eu tenho que ficar de olho porque senão eu vou morrer, né? Muito fortes, muito fortes. Eu vou mudar pro pote grande de vida, tá? Vamos ver. Agora já estabilizou, né? Até o final, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Ativar o tônico da prosperidade, né? Meus bons, lembrem-se também que eu tenho uma obtenção aí de 91.8%, tá? E sorte 36.8%, beleza? Caso você seja muito diferente, pode ser que o seu lucro ou seu drop seja muito diferente, tá? Mas o cobre, pelo menos, vai ser muito parecido. Então, meus bons aí, ó. É... Na Praça 4, com o ticket, né? Na Praça de Prata, aí, né? Deu 123 spoilers. Eu, lógico, coloquei no deck de obtenção, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro. E com uma pílula heróica de cobre, tá? Deu 775.600 cobre, tá? Vou usar exatamente o mesmo deck na Praça 3. E ficar exatamente no mesmo lugar, tá? E deu 38 também ali, é... Moeda rara, né? Então, já vamos vender. Moeda de prata aqui, ó. Ótimo. Perfeito. Vamos! Na outra praça... Na Praça 3... Pra ter... Nossa, aí, ó. Se eu quisesse ir na Praça de Darkestil, eu não ia. Ô, caralho! Beleza! Câmara de Prata. Vamos fazer o nosso teste. Lembre-se que está com o mesmo deck de obtenção, tá? Vou mostrar pra você aqui, ó. 91.8 e 36.8, tá? Pronto, meus bons. Olha só. Na Praça 3F, a gente conseguiu 113 spoilers aí. 1.1 milhão de XP, que é muita coisa, tá? Pra quem está farmando com o deck de obtenção, é muita coisa. 798.800, né? E 1.800 aí de moeda ancestral. E 37 de moeda antiga de prata, tá? Vamos vender. Vamos ver. Caramba! Deu mais, parece, hein? E agora nós vamos fazer o teste na Praça 2, tá? Mesmo 7, mesmo tudo, tá? Vamos ver aqui. Até eu também, tô muito curioso pra saber qual que dá mais cobre, tá? Chegamos na Câmara de Prata 1 aqui, ó. E é o seguinte. Já vou aqui do lado, né? Vou colocar aqui do lado. E vamos medir. Depois eu faço a divisão, tá? Do tempo. Pra ver quantos que deram. Mas de qualquer forma, chegamos. Então, meus bons, olha só. Tivemos uma comparação, né? Tá certo que foram 24 minutos, 3 minutos a menos. Mas deu pra perceber que, pro meu nível, o melhor aí é a Praça 3, tá? Eu tenho que fazer a comparação da Praça 1. Eu vou farmar Cobra aí na Praça Mágica 1. E nós vamos comparar a Praça Mágica 2, da 3 e da 4, tá bom? Então, meus bons, vamos comparar agora a Praça Mágica 1F. Pra ver se ela é melhor de drop de Cobra do que as outras, tá? Perfeito. Vou ativar aqui a obtenção, né? Pra você ver que tá igual nos outros. 91.8 e 36.8. Beleza? Vamos agora achar a Praça Mágica 1F. E ver quanto de cobre que vai dar. E vamos comparar com os outros. Ótimo! Já estamos aqui terminando. O 1F, né? Da Praça Mágica aí. Da Câmara de Prata Branca 1. Assim como fizemos nas outras Praça Mágica. Vamos ver, né? Se deu bom ou se deu ruim. E vamos comparar Com todas as outras 3 Praças Mágicas anteriores, tá? Pra gente definir de uma vez por todas Qual o lugar que dropa mais. Aí, ó. Tivemos 152 espólios. 152 espólios. 583 mil de cobre, tá? E 26 aí de moeda ancestral, tá? Então, meus bons. Já aprendemos aí, né? Que de acordo com as minhas comparações que eu fiz nas 3 Praça Mágica, né? Nas 4 Praça Mágica. 1F, 2F, 3F, 4F. A melhor de drop pra mim é a 3F. Por quê? A 4F caiu um pouco a mais de cobre? Caiu. Porém, na 4F eu gastei muito pote, tá? E na 3F eu não gastei pote nenhum, praticamente. Tá certo? Então, eu aconselho aí Quem tiver na minha faixa etária de nível aí, né? Até os 70 em diante Eu aconselho aí Você começar, né? A farmar na 3F, tá? Que vai ser mais eficiente pra você. Mesma coisa, quem tiver na faixa etária aí Do nível 60 Acredito que o 2F vai ser melhor pra você, tá? E quem tiver na faixa etária dos 50 Entre o 50 e o 60 2F Entre o 1 e o 50 1F, tá? Entre o 50 e o 60 2F E o 70 pra cima Aí até o 80 O 3F já ajuda, tá? Do 80 em diante Com certeza vai ser a 4F, tá bom? Então, assim Se você concorda, comenta aí O que você achou Se você gostou do vídeo Se você quer que eu faça mais vídeos desse tipo De comparação Comenta aí embaixo Qual o vídeo de comparação que você quer que eu faça Do Mirfo, aí Dá muito trabalho Mas é uma coisa que todos nós precisávamos, né? Que alguém fizesse E eu fiz Já que eu não achei Então, muito obrigado Ativa o sininho E vem nas nossas lives, tá bom? Todos os dias Tem live na parte da tarde, aí meus bons E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.